Fala Sobrados, Matheus na área com mais um Minuto Assombrado. E hoje vamos falar de Longarbyen, uma cidade lá na Noruega onde é proibido morrer, porque os corpos não se decompõem. Solta a vinheta, Ana! Sobrados, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de alguma lei absurda de algum país ou cidade ao redor do mundo, não é? Na pequena cidade de Longarbyen, lá na Noruega, isso não é diferente, por quê? Porque é proibido morrer na cidade desde a década de 50. Porém, essa não é uma medida excêntrica, uma vez que enterrar corpos por lá poderia comprometer o futuro da humanidade. Isso porque o permafrost impede que os mortos se decomponham, o que quer dizer que possíveis imortais vírus contidos nos corpos podem sobreviver por décadas ou séculos. Para vocês terem uma ideia, o único cemitério que existe na cidade abriga os restos mortais de diversas vítimas da gripe espanhola, que matou entre 50 e 100 milhões de pessoas ao redor do mundo em 1918. Longarbyen é uma cidade que sobrevive da mineração de carvão no remoto arquipélago de Slá d'Arde e conta com uma população de aproximadamente 2 mil habitantes. Situado a norte da Europa continental, o arqueólogo está a cerca de meio caminho entre a Noruega continental e o Polo Norte, a apenas 1.050 quilômetros do Polo Norte para ser mais preciso. As temperaturas médias em fevereiro são de menos 17, embora a menor temperatura registrada nessa época do ano tenha sido de menos 46,3 graus Celsius. Foi a partir da descoberta de que corpos humanos não estavam se decompondo lá na década de 50 que Longarbyen resolveu proibir que seus habitantes morressem na cidade, porque isso representa um risco grave não somente para os moradores, mas como já disse, para a humanidade. Já que 11 pessoas morreram e foram enterradas na cidade durante a pandemia da gripe espanhola de 1918. A verdadeira taxa de mortalidade global da pandemia não é conhecida, mas cerca de 10 a 20% das pessoas infectadas morrerão. Em agosto de 1998, 80 anos após a pandemia de gripe espanhola ter assolado o mundo, a doutora Christy Duncan, da Universidade Windsor, liderou uma equipe de cientistas até a região. Eles examinaram amostras de tecido de uma pessoa que morreu na cidade e descobriram que seu corpo havia preservado o vírus da gripe desde sua morte. Já em relação à lei, John Christian Myers, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia em Trottenheim, explicou no ano passado que a proibição de morrer em Longarbyen ocorre devido ao fato de o solo permanentemente congelado, além de evitar que restos mortais enterrados se decomponham e empurrem os mesmos para a superfície, também pode preservar a doença pela qual o indivíduo foi morto. Se uma pessoa estiver prestes a morrer, todos os esforços necessários serão feitos para enviá-la ao continente. E se uma pessoa morrer de forma inesperada? Com certeza não será enterrada nas cidades assombradas. A pessoa pode até solicitar que suas cinzas, por exemplo, possam ser enterradas, mas isso requer uma autorização estatal. Ironicamente, morrer não é algo difícil em Longarbyen. Em fevereiro do ano passado, quatro adultos e duas crianças estavam dentro de uma casa quando uma avalanche os atingiu. Felizmente, eles escaparam. Mas dois anos antes, duas pessoas morreram em uma avalanche na mesma área. Os seus polares também representam uma ameaça aos moradores locais. Porém, os moradores só podem atirar em legítima defesa. Caso contrário, poderão responder criminalmente pelo ato. Enfim, enquanto vocês assombrados conhecem outros lugares onde morrer também é proibido, deixe a opinião de vocês nos comentários. Assobrados, bye bye! Assobrados Relatulada é a notícia do Madeira Assobrados .com.br Você não se inscreveu...